Aqui, tira esse negócio daqui, esse aqui, deixa pra... não tem madeira, então esquece. Tira esse aqui da carruagem, se bem que vejo da carruagem. Tá level 4 já? É bom que eu troco essa carruagem aí pra uma melhor, e eu também tô devendo uma carruagem faz tempo pra você que você perdeu. Alguém que eu não mexi? Hum, você. E aqui também o garoto. A vitória incontestável é o seu personagem passar mal no duelo no final da batalha. Vitória se errada, mas não é lá, o mira o moleque. Pois é. Ok, mais uma província pra gente aí. Tem centauros aqui, mas eu tô com construção ali, então pode tirar esse. Onde ainda tem povoado essa facção do tourinho? Que eu não tô vendo. Não, não, não. Esse ali foi o último, não foi? É, foi o último. Ele vai se matar em alguma cidade minha agora. Ahn... Bom, então antes de eu declarar guerra nesses caras aqui, que é a próxima facção que eu teria que atacar, pra chegar em Troia, eu vou terminar de pegar essas ilhas dessa facção que tava me atacando com frequência aqui. Junto com o Menelau, aí vai mais rápido. E Leonidas, nossa renda subiu um pouquinho ali de alimento, então vou recrutar mais coisa pra você. Tipo... o que agora? Lanceros pesados de escudo? Não, já tem lancero. Escaramos fadores. Seria interessante. Emboscadores exemplares. Essa galera aqui parece bem interessante. É cara pra caramba recrutar eles. Acho que eu vou de arpia. Arpia é top. Infelizmente não é arpia diabólica, né? Porque eu não tenho ela. E aí a gente pode pegar um gigante arqueiro também, pra... Botar bagulho... sei lá. Ah, a dano de problema deles é alto. Ajuda alguma coisa. Troca doença. Vamos vir aqui pra cima você, pra ver o que tá acontecendo ali. Esse cara aqui, acho que eu tô em guerra. É... A gente tá em guerra com eles. Quem eu não mexer ainda? Garoto de level Pode colocar Humilhar os mortos Aqui nesse cerco Tem que esperar dois turnos ainda Por que todo mundo te odeia? Eu não sei, mano Só sei que do nada Todas as facções que estavam perto de Troia Declaram guerra em mim e eu tive que ir para lá Aí eu comecei a limpar todo mundo E agora está quase virando uma dominação mundial Daqui a pouco é só confederar E pronto, eu tenho todas as cidades do jogo Ninguém gosta de cor E a live parou de travar aí, gente Do geral Para vocês que estavam com problema aí Reduzir o negócio ajudou bastante Primeira campanha World Conquest Pior que é, mano Primeira campanha que eu joguei sério Vai ser conquista mundial Sem querer Ah, o pessoal estava travando aí, Neto O do Gol Se bem que ele foi Voltar lá E eu rodou de boa Então eu não sei Ah, o cara quer paz Não vou aceitar É, não tem muito o que eu posso fazer Parece que é só vocês dois Que estão aqui hoje Do lado Troia se recupera Marinheiro Essa pessoa combatente hábil Também sente-se à vontade no mar Pois aprendeu a ler os asques Evitar os desastres Mais comuns Dentre iniciantes Passou diversos turnos no mar Perfeito Dar licença Que eu estou passando A pegar a cidade Vitória incontestável Humilhada Independente Essa pessoa é a epítome de autodidata Pois não precisa de orientação alheia Para aconselhar sobre os objetivos Não passou tempo com outros heróis Ou agentes na região local Braba Tira esse negócio daqui Pode deixar esse ouro aí Menelau Vamos fazer o acerto aqui Estão quase conquistando tudo Quase Estou acontecendo há mais de uma semana É isso? Estranho velho Opa Fiz aqui o negócio sem querer Selo de Mileto Mileto é uma das cidades mais ricas da Anatólia Seu selo garante a lealdade E a possibilidade de compartilhar suas riquezas Ok O que é que é o fã desse aqui? Corredor de lança leve Pega esse aqui Tira esse centauros Que eu não gostei Pega outro desse E tira essa carruagem normal Por enquanto pode deixar assim mesmo Guarniçãozinha da massa aqui Madeira É madeira-alimento que tem aqui Faz o de alimento primeiro na real Por causa dos portos Só falta uma cidade para destruir ali Essa facção É aquele fundo é bem da hora Parece que é aquelas animações do filme do Hércules Esperar mais um turno É bom ter bastante torre para atacar isso Poderia vir aqui e pilhar de sacanagem Mas não ganharia quase nada com isso Nossa O que aconteceu com o seu exército aqui Você tinha 20 maluco Mas agora que eu destruí todos os exércitos deles Eles vão estar de boa Próximo turno Leônidas vai para essa parte Para a linha de frente também Demorou mas ele vai Aparentemente eu já alcance a cidade dos caras ali Tem 17 Que eles vão pegar em campo aberto Vai ser um pouquinho mais difícil Porque esse exército aqui Está com milícia lixo ainda Não dá para colocar a guarnição aqui ainda Também Complicados Complicados O Alvarez é tipo muralha né Eu acho que deve ser o único exército que essa facção tem Não sei conseguir brigar com ele Aqui olhando aqui eles tem espadachinhos enomados Eles tem carruais Olha só Finalmente alguém que pensou em usar carruais no jogo Além de mim Alvarez Você deve estar acampando aí para o exército Você deve estar acampando aí para o exército Acho que vou fazer uma emboscada para tentar pegar o exército deles ali Ele com certeza vai querer vir aqui pegar essa cidade isolada aqui Era Leonis o Imbatível? Eu não lembrava o título, é só colocar aqui. O Imbatível. Tá, beleza, é só passar o turno. Heitor está fraco agora que stripamos todo o exército deles aí. Só quero informar a todos que desde que eu monitorizei meu canal no YouTube eu ganhei um centésimo de centavo, então é nóis. Já estamos aí rumo à riqueza. Turfos indo mal, foi pro saco? Foi, mano. O Turfos foi a primeira pessoa dessa campanha a conhecer a unidade chamada Escolhidos do Heitor. E ele morreu naquela batalha contra o Heitor. Não, não era o Heitor. Enfim, era uma facção lá. E esse cara aqui, velho? Ele tem uma carruagem, fodeu. Acho que não dá pra defender não. Mas vou tentar. Como que eu vou segurar essa galerinha do mal agora, velho? Flanquear a unidade mais flanqueia vai ser difícil. Eu, veces! O Leônides vai recuperar essa terras aqui, velho. Lائgas vai recuperar essas terras aqui, velho. A carruagem é muito bonita, a minha é uma bosta O seu herói está sob ataque A carruagem é muito bonita, a carruagem é muito bonita O seu herói está capturando seu ponto de vitória Vai ser a história! Espere! Você não tem chance! Actual com a arma! A carruagem é preparada! O seu herói vai ser vencedor! Sem misericórdia! Espere a ordem! 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 Minha janela tá apanhando com cara deovara, então do outro O Slingar está pronto! Os seus guerreiros foram roubados. Você não pode me derrubar seu destino! Não deixe-me! Destrua os inimigos! Cuidado! Você está perdendo a terra! Recuperarei meu território! Agora essa facção pode ser que pegue a cidade! Por que você não se matou ainda? Deixa eu ver! Beleza! A facção do Javali já era! O cara pedindo paz! Até parece! Pedindo paz para a facção que louva o Deus da Guerra! Beleza! Vai dar certo sim! Título de reino obtido! Anax de Mileto! Esse reino foi unificado por nosso grande soberano! Feito digno do título Anax de Mileto! Eu só acho que se esse jogo estivesse na Steam eu já tinha platinado ele com essa conquista mundial, mas tudo bem né? Tentas destruídas! Anax de Mileto! Para o povo que vive sob o jugo do mais distinto dos soberanos nunca faltarão pão, glórias e riquezas! Conquistou Mileto! Mais dois para a satisfação da facção inteira! Menelaus de Sparta! Traga suas mortes! Tentas destruídas! Tentas destruídas! Tentas destruídas! Tentas destruídas! Não, pode refeição corpo a corpo... Tentas destruídas! A intenção é que você não esteja perto de um projétil! Aqueles que me opusem... Hades! Menelaus de Alarmã! Eu vou ficar aqui com 11 pedindo para eu morrer. Outro aqui que eu acho muito legal que você está pedindo para eu fazer um herói aí, mas você reparou que minha renda está com 400. E que o último senhor que eu recrutei gastou 3.000 só para chamar ele para o exército. Então não cria muita esperança que vai ter um tão cedo. O que eu poderia pegar aqui agora? Olha aquele lanceiro boladíssimo lá velho. Eu acho que eu tinha pesquisado o negócio dele. Se os assaltantes estão aqui, cadê os lanceiros? Como é que é o nome deles mesmo? Lanceiro de armadura. É esse aqui que eu queria pegar para o Menelau. Ué, é esse aqui mesmo? Ah, é esse mesmo. Esse não é recente de ataque de flanco. Corredores de lança leve. É um desse aí que eu preciso recrutar. Cadê você? Eu nem preciso desses padachinhos aqui porque eles não tem escaramuço então é melhor pegar mais dois desses. Faz mágica aí só se for mesmo velho. Como diria o Andy do Toy Story. Ah, é? Repete. Se a carapuça serve. Você usou uma coroa de corno então você deve ser o rei. Só um verdadeiro rei poder usar uma coroa de corno igual a essa. Eu vou romper o inimigo. Eu vou romper o inimigo. Eu vou romper o inimigo. Foda. Eu vou romper o inimigo. Eu vou romper o inimigo. Eu vou romper o inimigo. Um vídeo no YouTube meu. Uma playlist qualquer. E vai dormir. Deixa todos os anúncios passando. Onde que eu gasto essa madeira agora? Pode melhorar aqui. Está aí o Cerca aqui que não acaba nunca o que eu estava fazendo. Nem me perdi. Calma. Foi aqui. O Pares voltou aqui só para morrer. Estão tomando atenção já. Eu espero tomar atenção também. Se a Guarda de Suta Grande que eu for velho. Eles estão com 15, o Exército está com 19. Eu tenho carruagem. Se eu sair de perto pode ser que eles tenham que atacar. Então é melhor não sair. Sim, dá para incorporar no Exército. Cada um dá um bônus diferente. Glória e Lander. É que ali eu estou usando mais para dar visão mesmo. Da onde estão os caras. Ok, é isso. Passo o turno. Espírito, Espírito e Experiência. Vamos ver se eles caem emboscados ali agora. Cor de Permuta. Você quer meu ouro ou quer me dar pedra? Para que você quer ouro, mano? Eu fazia isso quando o seu canal não era monetizado. Eu chegava na escola com sono, botava uma Play de Warhammer e passava meio episódio e dormia. Então agora você pode fazer ainda. E agora melhor ainda. Porque está monetizado. Talvez você acorde com o comercial. Porque os comercials são altos para caralho. Mas eu estava com medo daqueles anúncios ficando no meio do vídeo. Saber onde que ia colocar os negócios. Mas até que o YouTube sabe escolher muito bem. Porque ele corta às vezes com uma pausa de fala minha. Trinta anúncios de uma campanha. Acho que num vídeo ele pegou uns sete. Vídeo de uma hora. No meio do vídeo assim. Então tem muito, velho. Porque vídeo é longo, né? E não é nem por querer. Ok. Povoado sob cerco. Aonde? Qual que é o bônus que você dá para os exércitos? Aumenta o alcance visual do exército. É, não. Prefiro você machucando os exércitos mesmo. Vem para cá. Preciso saber o que está acontecendo aqui. Naquela ilha. Despistar não me ajuda em nada. Reduzo moral de todas as unidades dos exércitos. Fracasso. O exército que estava aqui me incomodando sumiu. Cadê o exército que tinha vindo me atacar aqui? O exército que estava aqui me incomodando sumiu. Cadê o exército que tinha vindo me atacar aqui? Também tem as cidades aqui do... De Troia eu vou pegar, né? Vou mais um turno para o Menelau ficar de boa aí. Vem para eles. Massacre-los. Eu vivo por isso. Ambícioso. Ambícioso. Mais um turno aí. A cidade cai sem precisar se esforçar. É bom que a gente humilhe o Pares. Já que ele está aí. Fazer ele pedir arrego. São sempre onde comando você, Leonidas. Estou realmente pensando em atacar aquela facção ali antes de fazer alguma coisa. Eu acho que aquele exército veio para cá. Esse aqui eu não estou vendo nada. Não, não está aqui. Mas a gente vai vir subindo aqui. Não, está ali sim. É esse cara aqui. Tá, onde que eu posso gastar essa grana agora? Melhor esse daqui. Melhor esse aqui da madeira. Templo de Ares, por que não? Esse aqui... Pode tirar. Não estou recrutando nada aqui mesmo. A menina da escaramuça melhor é aquela que eu estou recrutando mesmo. Bateu a dúvida agora. É, a única que eu tenho na real. Depois já é os guerreiros de machado. Bom, então acho que é isso. Mexe todo mundo, né? Pelo menos que podem, que está rolando muito cerco aí. Vamos ver se eu vou de level. Coloca... Esse daqui. Como é que está a nossa vontade com Ares aí? Anny Norris. Como foi que está aqui? A minha mãe... ...que a terra. Que da meia divina tenha um anúncio. Ele tem um anúncio. Pede para alguém deixar rodando na noite inteira. Talvez você lucre um centavo que é cem mangos. Obviamente. Páris vazou, pediu arreigo. Já que é paz, a guerra nem começou. Ah, que filha da mãe, né? Ah, otário. Se fodeu, se fodeu. Eu não fiz uma emboscada ainda nessa campanha, eu acho. Vamos fazer. Beleza. Vamos colocar a milícia para pegar esses carnes de estilingue deles. Meus centauros aqui. Vou deixar vocês aqui. Essa região elevada aqui, ó. Vou deixar três de vocês aqui. Acho que vocês conseguem atirar bem. Dois do outro lado. Meus lanceros pesados de escudo. Vamos segurar eles aqui. Vocês aqui. Aqui é um morro, não vai dar para fazer nada. Então, se ele é um morro, dá para deixar vocês aqui, na verdade. Mais ou menos, eles vão se mexer assim que começa a batalha, então deixa quieto. Os gigantes. Os gigantes. Podem ajudar a pegar aqui essa carruagem. O gigante fica aqui. E... Combatente de lança. É... Vamos pegar os projetos primeiro aqui, vai. Começa, pausa. Vamos organizar bonitinho. Pode acertar qualquer um dos caras aqui. Você pega esse cara aqui. Você pega esse cara aqui. Você pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Eu não coloquei os cara ali na posição certa, mas foda-se. Vocês vêm para cá. Vocês pegam esse cara aqui. Esse daqui. Pegam a carruagem. Pegam a carruagem também. Pegam esse cara aqui. Esse daqui. E liberam o caos. Então você al espera aí. Vamos. Vamos lá. Estando velho. Está brincadeira. Infelizmente não vai morrer todo mundo Eu tenho certeza que alguém vai conseguir fugir dessa belezinha aqui Eu acho Tem um monte de gente para se atirar aí com Franks postos A vitória está muito perto para gostar Por enquanto eu estou sob controle das perseguições aqui E a minha sorte é que a Carl Rage corre para a floresta então a gente consegue perseguir ela melhor lá dentro Ae boa GG boys $1 Sempre uma satisfação fazer uma batalha de emboscada É, se as amazonas chegarem só em setembro eu vou fazer outro antes de chegar elas. Mas depois disso aqui eu to pensando entre Odisseu ou alguém de Troia, já que eu já joguei com a Grécia. Vou fazer com o Enéas para representar o Brasil. Percegue o máximo que dê, meu Deus, o máximo, o máximo. Tem um 4 ali. Não sei o que você ativou aquela rabicha dos projetos? Rabicha? Que rabicha? Ainda só sobrou um... muito bem os gigantes fizeram o papel de vocês. Ah sim, não, eu diminui o negócio desse projétil porque eu não gosto de ficar vendo quando aparece essa linha branca. Gosto de ver o projétil vindo mesmo. Aí você só consegue ver o projétil. Você pode configurar esse negócio aí. Você pode ver o rastro branco ou ver só o projétil. Eu prefiro ver o projétil. No caso você consegue ver a flecha nítida vindo. Desmatamento instantâneo, segura espaço. Já era. Vitória incontestável. Seja humilhado. Nice. Sobrando ninguém. Mais um pedindo paz. Todo dia alguém pedindo paz. Antes era todo turno alguém declarava guerra. Agora é todo turno alguém pedindo paz. Aparece diárias atendidas. Sucesso. Mestre da pedra e da madeira. Não há fama maior que aquela conquistada por meio de mãos e pés habilidosos. Presente em regiões durante a construção de estruturas. Reduzir o custo das estruturas em 3%. Não há fama maior que essa guarnição está fluida demais. Então, Lu, é o que eu estava falando aqui na live de ontem. O filme de Togué só fez sucesso por causa da bundinha do Brad Pitt. A verdade seja dita. Muito conhecidos, que eu já li hoje. Atendeu ao chamado. Corações empáticas que transformam a amizade em fraternidade. Unindo pessoas em torno de calças mútuas e empreitadas conjuntas. Reforçou suas próprias tropas diversas vezes. Aumentou o alcance e a velocidade da batalha da infantaria. Nice. O que eu vou abrir aqui? Perdi um de você. A gente está na hora de me liberar dessa milícia aqui também. Ninguém merece. Vamos pôr mais aqui. Eu posso pegar uma lança de escudo, né, velho? Tira esse daqui também e pegar quatro desses. Eu vou fazer minha marca! O meu vizinho começou a gritar loucamente aqui. Entendeu, hein? Fazendo o trabalho de Hades, não um problema Dá pra atacar esses caras aqui agora Para a vitória! Pegue eles! Pegue isso! Eu te servei bem Você está atacado Pegue eles debaixo Muita todos Pegue esse lugar! Pegue esse lugar! O que eu vou fazer agora? Opa, tire eles ali Carruagem não precisa, já deixei na outra província Menelau, está na hora de voltar para a linha de frente Você já ficou muito tempo aí sem fazer nada Então o Alias de Sparta Voltei! Pegue eles! Pegue eles! Pegue eles! Colocou o capacete do Leonidas e vai atirando Exatamente, se não não tinha nem graça para os outros competidores Põe força implacável, afinal é o Leonidas Agora dá para colocar a guarnição aqui Cidade está level 2 Colocar um negócio para fazer pedra Esse exercício com 6 não vai fazer nada Então é melhor eu vir aqui e começar a atacar as cidades dele Assim ele sai perdendo mais Muita o loto! Take eles fora! Você é louco aí. Garoto ensina como é que faz aí. Garoto tem para ninguém, mano. Garoto tá deitando e andando nos caras. Tira esse daqui. Estamos tão perto de Troia, amigos. Tão perto que já posso vê-la no horizonte. Tão perto. Isso foi bem feito. A favor dos deuses está mudando. Nunca falte. Sempre queimando o inimigo. Está aqui. Falta a cidade das feras. Essa fera aí, meu! Oh, louco! Faustão presente no jogo aí, meu! Tem algum lugar que eu deveria ter colocado a guarnição que eu não coloquei? Aqui não dá para colocar ainda. Bom, eu queria liberar as harpias demoníacas, com certeza. Diabólica, na verdade, né? Demoníaca. São demônios diferentes, mas o conceito é o mesmo. Esse aqui. E acabou todo o meu... Submeto de madeira, no momento. Tá, só passar o turno. Quero saber como que os caras brabos nos filmes nunca morrem com uma flecha perdida. É, cara, é plot armor. É igual na batalha do Game of Thrones lá do... Do zumbis aqui. Acho que você não chegou lá, mas... A horda dos zumbis atacando a cidade, eles vêm correndo, tipo, mano... Literalmente igual um monstro. Pula em cima das pessoas, sai montando um no outro. Tipo Guerra Mundial Z. Aí vai lutar contra um protagonista da série, aí eles nem se mexem. Dardânia, onde estão seus exércitos? Porque eu estou vendo sua cidade lá em Troia, mas não estou vendo nenhum exército. Dardânia. Próxima campanha que eu vou fazer de Troia, aqui em live, eu não vou jogar loucamente igual a do Menelal não, tá gente? Só a do Menelal que eu vou ficar aqui 100% dedicado na live pra terminar. Depois vai ser normal. Duas horas, aí vai pra outro jogo. O cara tinha um chapéu de índio, tinha, mano. Declados reais otorgados, caçadores reais. Não há presa mais digna que o homem. Recrute os caramustradores dentre os grandes caçadores do reino. Reduzir o custo de recrutamento de projétil. Ok. Esse aqui não vai dar pra pegar agora não, bicho. Aqui é a guarnição. Fera. Vamos pegar fera. Conte-me o sangue! Engage o inimigo! Ele aumentou nosso território! Glória e linda! É, infelizmente o negócio do Warhammer está muito presente aqui no Troia, velho. Os gigantes se matam. Considera-se feito! Altar para Poseidon? Poseidon, mano. Quem é Poseidon no rolê? Não sei o que é que está aqui, é porque os caras estão parados aqui e fazem uma cota já. O meu inimigo está uma bosta. Eu não sei se eles estão... acho que eles não conseguem escapar. Vou ter que pegar a cidade deles que está no meio do mar lá para conseguir fazer eles me atacarem. Espera aí, só para relembrar onde é a cidade? Ah, que é longe, hein? Bom, mas eu vou mandar você aqui para pegar essas cidades do Heitor aqui, já que você já começou a pegar as ilhas para mim. Então ele pode ir indo para cá, Leonis. Vamos pegar as ilhas do Heitor primeiro ali, antes da gente arranjar mais guerra para a gente. Ah, essa facção que está aqui é... Aí é mais um incentivo para atacar eles então. Não é possível, eu medo. Não é possível, eu medo. Pitani, vou colocar uma guarnição aí. O que tem aqui? É madeira na província? Madeira e alimentos. Nossa, estou com muita madeira, velho. Coloca esse daqui, esse daqui... Aqui... Aqui, guarnição, melhorar a cidade. Põe isso aqui para melhorar a visão. Aqui seria muito bom pegar o level 5 logo para liberar as outras unidades que faltam, né? Que aí eu tenho o posto de recrutamento perto de Troia. Põe esse aqui para melhorar o bronze, que a gente está ganhando por turno. Que aí eu posso pegar a unidade mais elite. Põe esse daqui para dar mais alimento. Muito bom. Algum lugar que eu posso melhorar alguma coisa que eu esqueci. Não faz negócio da madeira aqui também, velho. Aqui está Kratos, já mexi. Minelau... Ainda não. Minelau, você pode ir vindo aqui... Para essa facção aqui, quando você chegar lá a gente declara guerra. Alcuma, já mexi. Atreus. Esse daqui não estão com nada ali. Vamos focar em bater... Por que eu peguei a cidade tão para cima? E aquela facção foi confederada, então, que eu estava em guerra. Pelo visto. Curioso. Acabou minha pedra. Vamos atacar esse aqui então. Vocês acabaram de confederar, então a guarnição está machucada. Não se desculpe! Traga a dor! Só do gigante não se matar, já é uma vitória. Pode deixar esse aí de influência, tira esse templo aqui. Satisfação pode deixar, tira esse, tira a carruagem. Atreus boi, mano. Tá toda a família aqui, velho. Kratos, Leonidas... Todo espartano conhecido está aqui. É uma família. Atreus boi, mano. Eu amo um desafio. Boris, por que você parou de recrutar as unidades que eu tinha pedido? Você estava recrutando as unidades que eu lembro? Eu vou. Estranha. É, o Boris não é espartano, mas ele está presente em todo o jogo. O cara me segue em todo lugar. Se não tiver um Boris, a galera inventa um. É só passar o turno. O que eu falei que ia acontecer com a facção do Heitor, está acontecendo. Ele levou todos os exércitos dele para a Grécia. A gente bateu em todos. Eu cheguei em Tegóia e não tem ninguém. God for, aquele jogo que faz propaganda para uma marca de chocolates. O que? Ai sim, vocês viram o exército do cara ali? 19 caras de Stilingue. Super efetivo. Caras de Stilingue. Ah, garoto? Nossa. Nossa. Meu... Não é possível isso. Os caras tem que ganhar para fazer umas piadas dessas. O que é isso, mano? Proteu. Veio se matar. Foda-se. Perdi um espadachim. Esse é o nível do meu canal? Não. Eu achei que meu nível era muito mais embaixo. Mas umas piadas dessas aí estão no topo. Opa! Declarou guerra. Estava demorando até. Maldito traidor. Pagará caro com sua vida. Essa é a guarnição que está com menos gente do que eu gostaria. Eu vou ter que colocar a guarnição. Então eu não vou defender não. Pode pegar. Se fosse a guarnição eu tentaria bater. Eu falei. Quando a gente chegasse perto com o Mandelaun a gente declara guerra neles. Acho que eles ouviram essa parte. Veio outro me atacar, mano. Vou lutar esse aqui porque a resolução automática está muito no meio. O cara só tem caroagem reforçada no exército, maluco. Arpia para reduzir a liderança. Gigante arqueiro e tal. Pior que faz sentido ter gigante no exército do Leonidas, né? Porque no filme eles encrenham todos os gigantes lá. Estou esperando as ordens. Estou esperando as ordens. Estou esperando as ordens. Ficando para a glória. Os caras são os caras. Mil certo a �ursa. Em Bane! Isso está chegando para a glória da Kass. Extremadura! Carrolagem! Vamos aqui. Está comendo. Issolee o outro eu samo, na detrto no finalou. Ele enfrenta o Gigante lá para o final do filme, mano. Não está confirmada o combate. Que ele perde até o topo do... do topete. Seu herói está sob ataque. Ele está passando o carrinho. Olha o carrinho da feira passando. Pronto para salvar! Pronto para salvar! 해ram os morreros! Virem treinadas e prontos! Há ações que falam mais ou menos insultos! Massacreá-los! Não se preocupe com o duelo aqui, só o carrinho passando Não se preocupe com o líder do carro Não deixem os inimigos pra eles O carrinho deixem suas linhas Escolpe-os! Escolpe-os! Só sobrou um ali Dá uma acelerada aí Se eu conseguisse matar o general deles eu acabaria com o exército todo Mas acho que não vai dar A hora que esse herpeso chegou talvez dê Pegar a rocha pra perseguir é meio... Chegamos no bug de novo que a carros vai se empurrar o cara dando velocidade pra ele Essas carruagens não persigam o cara, o resto pode tentar matar Hades has cleansed the enemy E aí E aí E aí